Boa tarde, todos os setores do Tricolor. Estamos saindo aqui da Arena Pernambuco com uma vitória frente ao esporte através de uma sequência muito grande de jogos, jogadores representando o Sub-20, o Sub-23, mostrando a força do Fluminense na formação e conseguindo suportar essa sequência bem densa de jogos. Vamos em frente, vamos para mais um desafio na quarta-feira e a gente conta com o seu apoio. Um grande abraço.